Então eu vou dizer às pessoas que hoje comemoro 36 anos de vida e estou muito feliz por isso e que estou aqui... Vá, 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 vá. Força que temos que acabar isto. Pronto. E que estive assim várias... a tentar ensaiar a melhor maneira para dizer a melhor notícia do mundo. Ou seja, o meu presente de aniversário vai nascer perto do Natal porque eu estou grávida. Parabéns a você nesta nota que vi felicidade.